Em Química aprendeu que os elétrons são partículas negativas que orbitam a volta do núcleo atômico. Entretanto, provavelmente não sabe que os elétrons, embora não sejam negativos, eles sustentam o átomo. Você apenas está na polaridade contária dos seus sonhos, como um dia eu estive. Porém, todos esses bloqueios se trouxeram até aqui, neste momento, na minha frente. E nós vamos limpar tudo isso. Vem comigo. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Os elétrons absorvem energia, canalizam de modo a proteger o núcleo e repelem aquelas que são destrutivas, formando uma verdadeira fortaleza. Exatamente isso, um campo de força. Seja como um elétron, canalize os males desse mundo a seu favor, como eu fiz com a minha vida. Encontre oportunidades nas dificuldades. Eu seria quem eu sou? Sem tudo o que me aconteceu, você nunca estaria ali me assistindo. Sem tudo o que me aconteceu. Cai alguma ficha? Deixe o amor onde houver ódio, semeie paz onde houver guerra, lute contra a maldade. Há sempre alguém, há sempre alguém. Há sempre alguém à espera da sua ajuda. De um conselho seu. De um compartilhamento de uma informação de valor, do seu exemplo. Tome a iniciativa. Comece a construir o seu campo de força. Zori. Seja Zori. Seja o bem e faça o bem. Seja feliz e faça alguém feliz. Você quer amor? Dê amor.